Me marcaram aqui nesse vídeo e, pelos vistos, alguém está prestes a conseguir entender ou conseguiu provar que existe e estamos próximos a um buraco negro. Mas assim, devo dizer desde já que eu não vou conseguir saber pelas imagens se isso significa que é verdade ou se não é. Eu não vou saber. A única coisa que eu posso dizer é que, pelos meus cálculos, se tudo estiver batendo certo, que ao que tudo indica está, então sim, estamos próximos a um buraco negro. E no momento em que o atravessarmos, haverá a bifurcação de realidades. O grupo de seres que irá viver a experiência de perspectiva de quinta dimensão e o grupo de seres que irá continuar experienciando aquilo que seria a terceira dimensão. Aqueles que continuarem experienciando aquilo que seria a perspectiva de terceira dimensão irão experienciar também a ideia daquilo que seria o fim do mundo, de destruição total. Lembrando, gente, que tudo são linhas paralelas de tempo. Você não vai saber qual linha de tempo você pertence até estar nela. Ah, Jais, mas como é que a gente sabe? Qual é a diferença entre a 5D e a 3D? Lembrando que nós somos seres multidimensionais, por isso nós estamos vivendo em todas as dimensões simultaneamente. A única coisa que muda é a perspectiva. Você vai continuar tendo um corpo. Você vai continuar experienciando aquilo que seria a terceira dimensão, a fisicalidade. Mas o seu ponto de vista consciencial é que muda. Porque na 5ª dimensão você entende o porquê de tudo existir. Você entende como é que a gente veio parar aqui. E você entende porquê que você é quem é. Por isso, pra você saber se você está na 5ª dimensão, basta você se questionar no que você acredita. Porque se você acredita que estamos condenados à destruição e que esse planeta está acabando, Então você está em perspectiva de 3ª dimensão. Agora, se você já começou a descobrir que nós somos muito mais do que esse corpo E que tudo isso que a gente vê é pura ilusão, Então você está a um passo de começar a entender o que é viver através da perspectiva da 5ª dimensão. Mas pra vocês que querem saber mais, não se esqueçam de buscar o meu livro Fragmentos do Infinito Ou de marcar as nossas consultorias que está disponível aqui no link da descrição ou na minha bio. Te espero por lá!